Quem me chamou, quem vai querer voltar pra mim? É descobrir o seu lugar, pra retornar e enfrentar o dia a dia, é aprender a sonhar. E você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre e você responde sim, a sua imaginação. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora, agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo, assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre e você responde sim, a sua imaginação. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar, a todos que eu cruzar, pelo meu caminho. Quando eu sou feliz, eu quero ver feliz, quem é lá comigo. E eu desejo amar, a todos que eu cruzar, pelo meu caminho. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim, continua sempre e você responde sim, a sua imaginação. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz... A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. O destino muda o nosso lugar... Ah, eu desejo amar e aotecais, läuft exceptiva com três treinamentos. Claro, pena o no... Ażej de sorrir é pelo segundo lugar... Ar mais 16 horas no tempo, o migo me diz que não é o futuro. Amém. Amém.